Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Fala aí, galera, tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui, mano, pra trazer mais um Top Gear Boladão, mano. Vocês pediram, beleza? Vocês que estão assistindo, não, a galera da live que pediu. Eu tô em live agora, pra quem não sabe, beleza? Então é só baixar o aplicativo da Nimo TV, pode crer, e me seguir lá. Meu nome lá é TJ Game, igual o do canal aqui, beleza? Live todos os dias. E, galera, antes de começar o vídeo, eu peço a vocês, mano, que cliquem no joinha, mano. Clique no joinha, deixa o likezão pesado aí pra poder fortalecer o canal, porque às vezes você chega no final do vídeo e esquece, mano. Esquece do like. Então já deixa agora que eu tô te lembrando, beleza? Pra você não ter desculpa depois, então deixa agora pra fortalecer. E, galera, compartilhe também o vídeo, mano, com algum amigo. Compartilhe no WhatsApp ou no Facebook, tem uma setinha aqui embaixo, beleza? E essa setinha, se você clicar nela, ela te dá as opções de você compartilhar em qualquer rede social que você tenha no seu celular aí, beleza? Então compartilhe aí pra ajudar, porque o YouTube não tá ajudando, mano, beleza? Então compartilhe aí. E é isso aí, rapaziada. O Ted Snow, mano, vai tá me ajudando aí. Mano, salve aí, Ted. Salve, rapaziada. Aí, Ted Snow. Agora eu vi, mano. O Ted Snow vai tá aí, mano, ajudando a gente aqui. O canal dele vai tá na descrição. Passem lá e se inscreva, beleza? Coloca lá, vim pelo TJ, mano, pra ele saber. Pode crer? Ele tá com quantos inscritos, Ted Snow? Quase 5 mil. Quase 5 mil, mano. Vamos ajudar ele a chegar aos 10 mil logo, beleza, galera? Compartilha aí o canal dele aí também pra dar aquela fortalecida. Galera, é o seguinte. Ó, vou colocar a primeira pessoa aqui, ó. Esses são os dois carros que a galera da live escolheu, mano. A RX-7, mano. A RX-7 que vocês viram no episódio de Vida de Jovem, beleza? A RX-7 boladona. Esse carro tá lindo demais, doido. Olha isso aí, velho. O ronco dele, então, nem se falha. E a Lamborghini Gallardo, mano. Que é a minha, né? É a minha Lamborghini que eu uso no Vida de Jovem pra tirar onda. É, vamos ver qual que corre mais. Ted Snow, abre a RX-7 todinha aí pra gente mostrar pra galera aqui, mano. Eu nunca vi o interior dessa RX-7, assim, em questão de motor, essas coisas. Vamos lá. Vamos ver aqui, mano. Tá bem simples. Tá detalhado, mano. Até balança, ó. Até balança o motor. Mas tá detalhado. Tá simples, mas tá detalhado, tá ligado? Gostei, gostei. Não tá aquela parada porca. Tem uns que eles colocam tipo uma foto, tá ligado? Fica feio, tá, mano? Aham, fica feio. A minha Z4, praticamente, ela só tem uma foto, velho. Porque ela não tem como colocar o motor nela, tá ligado? Eu fiquei só o veneno, mano. Ó o Ted Snow aí, ó, subindo na parada. Aqui, mano, o porta-mala dela é grandão, né, mano? É um carro de dois lugares, né, mano? Então é uma porta-mala grande aqui. E vamos entrar nela aqui, mano. Deixa eu olhar por aqui, assim, ó. Olha aí, galera, ó. Esse aí é o interior dela, mano. Tá bonitinho o interior. Os banquinhos vermelhos, entendeu? A marcha ali é do lado direito, galera. É do lado direito, porque é um carro japonês, beleza? Tá aí, ó. Caraca, o barulho dela tá top, mano, ó. Ó. Top demais, mano. Top demais. Até a placa ali é do Japão. Gostei. Abre a Lamborghini aí, mano, pra ver de qual é, Ted Snow. Aqui, mano, a Lamborghini na frente é o porta-malas, no caso, beleza? Porque a Lamborghini, o motor dela é atrás, estilo Ferrari, mano. Então tá aí, mano, o porta-malas dela de boas, mano. Vamos olhar o motor aqui, ó. Tá bem tapado, né, velho? Não dá pra ver direito, né, velho? Ó, só dá a pontinha ali. Mas isso aqui é tudo motor, mano. A traseira dela é tudo motor. Por isso que esse carro, na vida real, ele é um monstro, entendeu? Porque isso aí é tudo motor. Ali tá só a pontinha dele pra fora ali, mano. Só pra mostrar mesmo, que é a Lamborghini, né? E aqui tá o interior, que vocês já conhecem, né, mano? No vida de jovem. Aqui, ó. O interior do carro tá top, mano. Tá top demais, mano. Olha isso aí. Muito luxo, velho. Muito luxo, beleza? Então, é isso aí, rapaziada. Os dois carros eu mostrei pra vocês, beleza? A roda da RG7 é a roda modificada. É uma roda ADD-ON, beleza? É uma roda mod, pode crer. E a roda da Lamborghini é a original da Lamborghini, mano. Como vocês podem ver, tem até o símbolo ali, ó. O brasão ali do touro ali da Lamborghini, beleza? Eu vou entrar na Lamborghini. Vou começar na Lamborghini, porque o carro é meu do vida de jovem. Então, nada mais justo, né? Vamos aí, Ted. Ó, vou reparar aqui, mano, o carro. Cadê? E reparei. Oi? Queria entrar. Tá entrando, não? Entra já. Vamos parar aqui nessa linha aqui, ó, que é mais GG. Vamos ver, mano, qual que corre mais, galera. Qual que corre mais. Vamos lá, hein? Um, dois, três e já. Ó, ó, Lamborghini saiu na frente pesado. Lamborghini saiu na frente pesado, mano. Pesado mesmo. Largou ela pra trás. Lamborghini, ó, olha aí, ó. Ixi, mano, já era, já era, rapaziada. Não teve pra RX-7. A RX-7 amarela ficou totalmente pra trás, mano. Ficou totalmente pra trás, não teve jeito. Corre em nada, mano, corre em nada. Para aí, mano, eu vou te dar dois segundos, Ted Snow. Vou te dar dois segundos pra você correr com ela. Pode crer? Pode ir, mano. Um, dois. Beleza, dei dois segundos. Bora lá, Ted Snow. Bora lá. Ixi, dois segundos, acho que foi pouco, hein, mano? O avião desceu em cima de você, mano. Eu vi você batendo, dois. Nossa senhora, mano. O avião desceu em cima do Ted, mano. Na tora, velho. Caraca, para aí. Vou te dar dois segundos de novo, porque essa aí não valeu. Na verdade, eu vou te dar três segundos, mano. Para aí nessa linhazinha aqui, ó. Caraca, velho. Que loucura, mano. Bora lá, hein? Pode ir, Ted. Um, dois, três. Beleza, partida. E três segundos de vantagem pra RX-7 amarela, mano. E agora a gente vai fazer o quê, ó? Passar dele, né, mano? Passar dele, ó. Partiu feroz. Passei tirando fino ainda, mano. Mano, a Lamborghini tá o bicho, mano. Tá o bicho. Eita, caramba. Que isso? Eu bati no invisível, viado. Então, tipo assim, mano. A RX-7 não tem nem chance com a Lamborghini. Não tem nem chance com a Lamborghini mesmo, mano. Essa RX-7, ela é bem fraquinha, pra falar a verdade. Agora, mano, vou fazer o seguinte. O que que tu fez aí, mano, no carro? Reparou? É. Caraca, ele deu tipo uma coisada. É, vou fazer o seguinte. Eu vou tirar aquele avião dali pra parar de atrapalhar, na verdade, mano. Deixa eu tirar esse avião daqui. Já sumiu, mas ele tinha aparecido na hora que eu cheguei perto, mano. Ah, sumiu. Sumiu, sumiu, sumiu. Agora sumiu de verdade. Mano, três segundos não deu. Não deu pra RX-7. Agora eu vou te dar cinco segundos, Ted. Pode crer? Pode crer. Você acha que cinco segundos a Lamborghini consegue te alcançar? Eu acho que não. Cinco segundos? Não. Não, quer dizer, acho que sim, né? Porque o carro aí tá com alguma coisa. Não, esse carro aqui tá normal, mano. É, assim, ó. Uma coisa que eu digo é nesse motor. Vai lá, hein? Pode ir. Um, dois, três, quatro, cinco. Parti cinco segundos de vantagem, mano. Cinco segundos de vantagem pra RX-7 amarela. E a Lamborghini tá indo pesada, hein? Ó, a Lamborghini tá acelerando com tudo, mano. E eu acho que passa, mano. Cinco segundos de vantagem, a Lamborghini consegue passar a RX-7 ainda, ó. Passou, acabou de passar. Não teve jeito. É o seguinte, Ted Snow. Você vai colocar 75 de Power Boost pra ver se a Lamborghini, tipo, dá um pau a pau pelo menos, beleza? 75 de Power Boost, galera, é uma modificação aqui do 5M, beleza? É um tipo um modo de menu, pode crer? Que ela vai correr, tipo, 75% a mais. Vamos lá, hein, Ted Snow. Fica lá do outro lado, lá, mano. Que aqui não dá pra nós dois, não. Vamos lá, Ted Snow, vamos lá, Ted Snow. Para a roda aí na linhazinha de trás aí. E vamos cantar aí, ó. Vamos lá. Um, dois, três e já. Partiu, Ted Snow. Ted Snow tá com 75 de Power Boost, hein, mano? Agora tá correndo, hein? Olha aí, ó. Ó, ó. Ó, ó, ó. Passou voado, mano. Passou voado, meu parceiro. Passou voado o carro, mano. Passou voado, não deu pra Lamborghini, não, parceiro. Não deu pra Lamborghini, não. Deixa eu ver aqui, Ted, essa RX-7 aí pra galera ver. Deixa eu dar um rolezinho com ela aí pra galera ver, mano. Como que é a RX-7, beleza? Eu tô mostrando detalhadamente, porque às vezes vocês verem nos episódios de vida de jovem e tal, não sabem como é que é o carro detalhadamente. Aí, galera, ó. Aí, ó. Beleza, tá com 75 de Power Boost. Dá pra ver de longe, ó. O carro já tá com 300 aqui já, praticamente. 250. E o ronco dela é bonito, hein, mano. Demais, mano. Não é? Caraca, mano. Olha isso aí, velho. Caraca, que loucura, mano. Na moral. Eita, cara. Quase você bateu. Olha isso aí, mano. Ó, ó. Pra fazer drift, mano. É um carro, tipo, muito bom, velho. É um carro muito top, velho. Essa RX-7 aqui. E tá aí, mano. Tá aí. A RX-7 zona bolada, beleza? Fazendo drift só no R aqui, mano, ó. Só na câmera cinematográfica. Beleza, mano. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, beleza? Não esqueça, mano, de dar o joinha, mano. Antes de sair. Pode crer. Não esqueça de dar o joinha pra poder ajudar, mano. Pra poder ajudar aqui nos nossos episódios, beleza? Nos nossos desafios, beleza? Conto com todos vocês aí, rapaziada. Vocês ajudam demais o canal. Então é isso aí. Compartilhe, mano. Agora, se você tá no sinal, compartilhe aí pra um amigo ir. Vai no seu WhatsApp, no seu Facebook, qualquer coisa. Só clica na setinha aqui embaixo aqui, mano. E compartilhar. E se inscreva também, se você ainda não for inscrito. Se estiver se inscrevendo agora, seja bem-vindo. Mano, vídeo aqui todos os dias. Três vídeos por dia. Só domingo que não, beleza? Mas tem três vídeos por dia, todos os dias aqui. Vida de jovem, segunda, quarta e sexta, mano. Pode crer? 18h30. É nóis, galera. Tamo junto, velho. E fui! E aí 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 E aí